A Fé Maria Muitas flores te apertamos Desse teu mês, ó Maria Dos jardins do coração Colhemos flores singelas Com a nossa gratidão São perfumadas e belas A Fé Maria A Fé Maria Lindas flores te apertamos Com muito orgulho e alegria Lindas flores te apertamos Desse teu mês, ó Maria A flor, o sorriso é aquela Tirada do coração A flor, a flor verdade é tão bela Bela quanto a rosa do perdão A Fé Maria A Fé Maria A Fé Maria Lindas flores te apertamos Com muito orgulho e alegria Lindas flores te apertamos Desse teu mês, ó Maria A inocência divina A flor, a flor, o sorriso é aquela Como a esperança também A flor, a flor, o sorriso é aquela A flor, a flor, a flor, o sorriso é aquela Lindas flores, ó Maria Lindas flores te apertamos Desse teu mês, ó Maria Lindas flores, ó Maria Humilde voz do Senhor Que brilhe em todos os lares Onde há tristeza e dor A fé, ó Maria A fé Maria A fé Maria Lindas flores te apertamos Com muito orgulho e alegria Lindas flores te apertamos Desse teu mês, ó Maria A fé nos leva a Deus Dá força, luz e amor Vem o perfume do céu E nos leva a paz do Senhor Ave Maria Ave Maria Lindas flores te apertamos Com muito orgulho e alegria Lindas flores te apertamos Desse teu mês, ó Maria